Boa tarde, nós vamos iniciar esta edição, Camila, falando da tragédia ambiental. O pecuarista acusado de cometer um dos maiores crimes ambientais de Mato Grosso prestou depoimento na manhã desta terça-feira. Ele, Lúcio, é suspeito de desmatar uma área de 80 mil hectares do Pantanal com uso irregular de agrotóxicos, inclusive de um veneno utilizado na Guerra do Vietnã. A repórter Luciana Gavilha traz mais informações sobre esse caso. O pecuarista acusado de cometer a maior tragédia ambiental no Pantanal Mato Grossense prestaria esclarecimentos à Delegacia de Meio Ambiente às 9 horas da manhã. Segundo a defesa do pecuarista, a audiência, que seria presencial, foi transformada em virtual. Nós não tivemos acesso à delegada que acompanha o caso, a Liliane Murata. De acordo com o Ministério Público Estadual, foi feito o pedido de prisão preventiva do pecuarista, que continua em liberdade. Ele é acusado de desmatar uma área superior a 81 mil hectares no Pantanal, o que incluiu diversas substâncias químicas proibidas, entre elas o agente laranja, uma substância destrutiva empregada até mesmo na Guerra do Vietnã. Segundo o Ministério Público, o pecuarista faz pelo menos cinco anos que desmata de forma criminosa o Pantanal. Ele tem 11 propriedades rurais. De acordo com informações, o objetivo de destruir todas as espécies de árvore do Pantanal é para o plantio de pasto. Ele lançou o agrotóxico duas, três vezes na mesma área. Então, somando-se cumulativamente a isso, dá 138 mil hectares de lançamento de agrotóxicos. E esses agrotóxicos atingiram áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente, que são áreas protegidas, além do que o Pantanal todo ele é uma área objeto de especial preservação. Este infrator tem desobedecido ordens administrativas, como embargos que foram impostos em diversas áreas que estão embargadas. Ele continua utilizando essas áreas para a pecuária. Ele descumpriu também um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Ele tem, no mínimo, mais três ações penais por crimes ambientais. Então, assim, ele tem demonstrado ser uma pessoa voltada à prática de crimes ambientais. Claudeci foi alvo da Operação Cordilheira realizada pela Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Meio Ambiente entre os dias 8 e 12 de abril. Na ocasião, foi feito o cumprimento de ordens judiciais, o que incluiu sequestro e indisponibilidade de bens referente ao desmate de 11 propriedades no Pantanal. E ainda de acordo com as investigações, os crimes ambientais foram praticados em ações reiteradas, ou seja, diversas vezes, em imóveis rurais do município de Barão de Melgaço, inseridos integralmente no Pantanal mediante o uso e reuso de agrotóxico em área de vegetação nativa. As amostras coletadas na vegetação e nos sedimentos identificaram a presença, então, de quatro herbicidas. O desmatamento ilegal ocasionou a mortandade das espécies arbóreas em pelo menos sete imóveis rurais. E a aplicação dos produtos tóxicos se deu por via aérea e por se tratar de área alagada, possibilita que as substâncias químicas sejam conduzidas pelas águas. Ou seja, nesse momento ainda não é possível precisar o tamanho do estrago, dos danos ambientais. Como aconteceu a pulverização aérea, possivelmente lagos foram contaminados, podendo também significar a mortandade de peixes. E claro, se tiver contato com os seres humanos, também o poder é destrutivo. Eu tenho dito e continuo repetindo. As leis brasileiras são frouxas, as leis brasileiras não são inteligentes e estratégicas em algumas áreas, porque não estão produzindo resultado. O resultado nessa área de combate ao desmandamento tem sido pífio. Por isso que eu defendo que nós temos que mudar essa estratégia para que nós possamos ter mais efetividade nesse resultado. Luciana Gavilha, para o Jornal do Meio Dia. E o pecuarista, acusado desses crimes ambientais sem precedentes, ficou em silêncio durante todo o interrogatório. O crime ambiental sem precedentes na história, que destruiu mais de 80 mil hectares com desmate químico aéreo, usando um poderoso veneno, que chamam de agrotóxico, reacende uma polêmica em Mato Grosso. O governador Mauro Mendes tem insistido numa proposta de confiscar as terras de quem pratica o desmatamento ilegal. Há exemplos do que já ocorre com quem planta maconha ou produz cocaína. Ele fez essa proposta há mais de um ano na COP27, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que foi realizada no Egito. Só que, aqui no Estado, uma grande parte dos deputados estaduais é radicalmente contra tomar as terras dos criminosos ambientais. É isso mesmo. Ele, o governador, foi chamado até de esquerdista, coisa que a gente sabe que Mauro Mendes não é de jeito nenhum. Essa resistência está, inclusive, na sua base de apoio lá na Assembleia Legislativa. Teve até parlamentar que fez discurso dizendo que ninguém vai tomar terra daqueles que trabalham e produzem. Ocorre que quem desmata ilegalmente nem merece ser chamado de produtor. É um criminoso ambiental e deve responder por isso. Só que esses mesmos deputados é que aprovaram uma lei autorizando que reservas legais poderiam ser transformadas em garimpo. Essa é a grande preocupação com a preservação ambiental. Criticavam até a destruição de máquinas usadas para colocar a floresta no chão. Não podia destruir as máquinas. No desmate químico de 80 mil hectares em Barão de Belgaço, usavam aviões para despejar os agrotóxicos. O veneno, ironicamente, vinha do céu. No caso das reservas legais que foram condenadas, abriram a porteira para despejar o mercúrio na água. Aliás, toneladas de mercúrio. Mas a terra tem que continuar nas mãos dos desmatadores. Olha, direito de propriedade é uma coisa. E outra coisa é a proposta de confisco, porque isso é para punir com rigor os bandidos ambientais.